19 do mês de abril de 2020 Vai ver da 20 de abril, né? Mas é 19 Olha, eu vim aqui Na feira de pão de açúcar Eu nunca esperava Confesso E eu nunca Esperava isso acontecer Um dia na minha feira Um pão de açúcar Eu nunca esperava E mais que você se preparar Você não vai mais Mas vamos ver Eu disse que eu não falava mais de uma pandemia E não vou falar mais Vou deixar as coisas acontecerem Mas Eu tenho que mostrar A feira da nossa Visada Como está hoje que nós temos essa feira gravada de muitas formas Nós temos essa feira gravada de muitas formas E isso é mais do que a história Porque eu espero que não seja difícil Estamos Praticamente no penúltimo dia Porque nós temos essa feira gravada de muitos tempos mais difíceis que eram programados para pão de açúcar Mas agora aumentaram o tempo, aumentaram o tempo, aumentaram o tempo, aumentaram o tempo E ninguém na realidade sabe como isso vai parar Vamos logo de carregar Vamos dar na feira que você vai receber aqui Que está essa feira hoje Aí dia 19 de abril De 2012 Primeiro essa barreira que nós vamos passar aqui Grande Vamos deixar tudo registrado para você Como é que está a feira do dia 19 de abril de 2020 E aí meu irmão Pela primeira vez César Calafate usando máscara Grande César Pela primeira vez gente Usando máscara aqui no nosso distrito De Itaquá de Fica Pão de Açúcar Façamos a recomendação Não saia de casa se for possível Mas se possível use máscara Valeu Valeu César Esse é a gente A minha distância A minha distância E para a calção Porque se você ver Todos os feranos estão usando máscara Tu vai ver muito gente A gente não está usando massa, então vamos manter uma certa distância para o pessoal lá. O que é que está lá? Onde é que está aqui? Fala de antelar real, quem está querendo? Fala de antelar real. Quem é do mar não é boa. É R$ 600,00 a sandália. A estuda está cheia de banco e hoje está assim. Aí é cheia de banco, ela é completa. Agora a fase mais para aquele lado, a gente vai passar de lá. É razoavelmente o pessoal está aí, não tem a certa distância. Não te acertem, não é isso. Opa, olha aí, a faca rolando, ela, quem gosta dela, ela, 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 ela falando, quem gosta dela, ela, 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 ela. Obrigado, olha aí. Obrigado. Queijinho, né, Rafa? Opa! A CIDADE NO BRASIL 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 E aqui é o pingateiro. 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 Obrigado. Dê a sua família! 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 Muita a sua família! A sua família! Olha ela! Olha ela! Olha ela! Olha ela! E vamos para o final. ...e as medidas de previsão... ...e a contratação de Covid-19... Fique em casa. Fique em casa. O contato com pessoas é o principal meio de condominação. A desobediência à determinação do poder público é crime, sujeito à abrigação das penalidades previstas no artigo 268 do Código Penal. Faça a sua parte. Fique em casa. Atenção. Conforme a recomendação 07 do Ministério Público de Metubuco, a Prefeitura de Itaquareta do Norte vem informar aos proprietários de supermercados e outros estabelecimentos de produtos que se abstinham de aumentar o preço sem justa causa. A Prefeitura irá fiscalizar o cumprimento desta recomendação e o descumprimento acarretará a responsabilização civil, administrativa e penal, conforme prevê a lei. Atenção. Conforme a recomendação 07 do Ministério Público de Pernambuco, a Prefeitura de Itaquareta do Norte vem informar aos proprietários de supermercados e outros estabelecimentos de produtos que se abstinham de aumentar o preço sem justa causa. A Prefeitura irá fiscalizar o cumprimento desta recomendação e o descumprimento acarretará a responsabilização civil, administrativa e penal, conforme prevê a lei. Atenção. Conforme a recomendação 07 do Ministério Público de Pernambuco, a Prefeitura de Itaquareta do Norte vem informar aos proprietários de supermercados e outros estabelecimentos de produtos que se abstinham de aumentar o preço sem justa causa. A Prefeitura irá fiscalizar o cumprimento desta recomendação e o descumprimento acarretará a responsabilização civil, administrativa e penal, conforme prevê a lei. Atenção. A Prefeitura de Itaquareta do Norte informa que as medidas de prevenção para evitar a contaminação do Covid-19 estão mantidas. Por essa razão, fique em casa. O contato com pessoas é o principal meio de contaminação. A desobediência à determinação do poder público é crime, sujeito à aplicação das penalidades previstas no artigo 268 do Código Penal. Faça a sua parte. Fique em casa. Atenção. A Prefeitura de Itaquareta do Norte informa que as medidas de prevenção para evitar a contaminação do Covid-19 estão mantidas. Por essa razão, fique em casa. O contato com pessoas é o principal meio de contaminação. A desobediência à determinação do poder público é crime, sujeito à aplicação das penalidades previstas no artigo 268 do Código Penal. Faça a sua parte. Fique em casa. Atenção. A Prefeitura de Itaquareta do Norte informa que as medidas de prevenção para evitar a contaminação do Covid-19 estão mantidas. Por essa razão, fique em casa. O contato com pessoas é o principal meio de contaminação. A desobediência à determinação do poder público é crime, sujeito à aplicação das penalidades previstas no artigo 268 do Código Penal. Faça a sua parte. Fique em casa. Atenção. Conforme recomendação 07 do Ministério Público de Pertubuco, a Prefeitura de Itaquareta do Norte vai informar aos proprietários de supermercados e outros estabelecimentos de produtos que se abstinem de aumentar o preço sem justa causa. A Prefeitura irá fiscalizar o cumprimento desta recomendação e o descumprimento acarretará a responsabilização civil, administrativa e penal. Eu vou mandar para ela assim que eu chegar em casa e ela passa para o teu. Conforme recomendação 07 do Ministério Público de Pertubuco, a Prefeitura de Itaquareta do Norte vai informar aos proprietários de supermercados e outros estabelecimentos de produtos que se abstinem de aumentar o preço sem justa causa. E aí, você viu? A Prefeitura irá fiscalizar o cumprimento desta recomendação e o descumprimento acarretará a responsabilização civil, administrativa e penal, conforme prevê a lei. Atenção! A Prefeitura de Itaquareta do Norte informa que as medidas de prevenção para evitar a contaminação do Covid-19 estão mantidas. Por essa razão, fique em casa. O contato com pessoas é o principal meio de contaminação. A desobediência à determinação do poder público é crime, sujeito à aplicação das penalidades previstas no artigo 268 do Código Penal. Faça a sua parte. Fique em casa. Atenção! A Prefeitura de Itaquareta do Norte informa que as medidas de prevenção para evitar a contaminação do Covid-19 estão mantidas. Por essa razão, fique em casa. O contato com pessoas é o principal meio de contaminação. A desobediência à determinação do poder público é crime, sujeito à aplicação das penalidades previstas no artigo 268 do Código Penal. Faça a sua parte. Fique em casa. Atenção! A Prefeitura de Itaquareta do Norte informa que as medidas de prevenção para evitar a contaminação do Covid-19 estão mantidas. Por essa razão, fique em casa. O contato com pessoas é o principal meio de contaminação. A desobediência à determinação do poder público é crime, sujeito à aplicação das penalidades previstas no artigo 268 do Código Penal. Faça a sua parte. Fique em casa. Atenção! Conforme recomendação 07 do Ministério Público de Pernambuco, a Prefeitura de Itaquareta do Norte vem informar aos proprietários de supermercados e outros estabelecimentos de produtos que se abstinem de aumentar o preço sem justa causa. A Prefeitura irá fiscalizar o cumprimento desta recomendação e o descumprimento acarretará a responsabilização civil, administrativa e penal, conforme prevê a lei. Atenção! Conforme recomendação 07 do Ministério Público de Pernambuco, a Prefeitura de Itaquareta do Norte vem informar aos proprietários de supermercados e outros estabelecimentos de produtos que se abstinem de aumentar o preço sem justa causa. A Prefeitura irá fiscalizar o cumprimento desta recomendação e o descumprimento acarretará a responsabilização civil, administrativa e penal, conforme prevê a lei. Atenção! Conforme recomendação 07 do Ministério Público de Pernambuco, a Prefeitura de Itaquareta do Norte vem informar aos proprietários de supermercados e outros estabelecimentos de produtos que se abstinem de aumentar o preço sem justa causa. A Prefeitura irá fiscalizar o cumprimento desta recomendação e o descumprimento acarretará a responsabilização civil, administrativa e penal, conforme prevê a lei. Atenção! A Prefeitura de Itaquareta do Norte informa que as medidas de prevenção para evitar a contaminação do Covid-19 estão mantidas. 19 de abril de 2020, a desobediência e a determinação do poder público é crime, sujeito à aplicação das penalidades provísticas no artigo 258 do Corpo Penal. Faça sua parte. Fique em casa. Atenção! A Prefeitura de Itaquareta do Norte informa que as medidas de prevenção para evitar a contaminação do Covid-19 estão mantidas. Por essa razão, fique em casa. O contato com pessoas é o principal meio de contaminação. A desobediência à determinação do poder público é crime, sujeito à aplicação das penalidades previstas.